O presidente da União Europeia de Futebol, a UEFA, afirmou ter pedido a renúncia do presidente da FIFA, Josef Blatter. Michel Platini declarou em uma reunião de representantes das confederações nesta quinta-feira em Zurique, que sugeriu a Blatter deixar o comando da Federação Internacional de Futebol. Mas o suíço teria respondido que já era tarde demais. Eu disse a ele, começamos juntos em 1998, foi em Singapura que concordamos sobre o futuro da FIFA. Ganhamos juntos, trabalhamos juntos e hoje estou pedindo para você deixar a FIFA, para demitir-se da FIFA porque a situação é ruim. Não podemos continuar deste jeito. Platini declarou ainda que está enojado e revoltado com a situação da FIFA, após o escândalo de corrupção que explodiu na quarta-feira. O ex-jogador francês também disse que uma ampla maioria das federações europeias vai votar no príncipe jordaniano Alibim Al-Russein para presidente da FIFA na eleição desta sexta-feira.